Milhares de pessoas abrem pequenos negócios em Cuba, a maioria de funcionários públicos que devem ser demitidos pelo governo. Os negócios preferidos dos cubanos são restaurantes caseiros e a venda de CDs piratas. O governo anunciou um plano de reforma econômica que prevê a demissão de 500 mil funcionários públicos. Ao mesmo tempo, vem incentivando a abertura de pequenas empresas que vão recolher impostos. Com as novas medidas, o governo pretende expandir a participação do setor privado e reduzir o papel do Estado, principal entregador na ilha.